Dando prosseguimento à instrução em plenário do processo júri 02-12, já procedemos à oitiva do acusado Ivan, oitiva do acusado José Edson, agora passaremos ao interrogatório do acusado Sr. Rodolfo Rodrigo dos Santos Oliveira, esse é o nome do senhor? É isso, Sr. Rodolfo? Já foi lida integralmente a denúncia, ou seja, a acusação que pesa contra o senhor, eu lembro que o senhor não é obrigado a responder as minhas perguntas ou a qualquer pergunta que lhe seja feita nesta data, o senhor tem todo o direito de permanecer em silêncio e caso o senhor resolva ficar em silêncio, isso não irá trazer qualquer prejuízo para o senhor. O senhor entendeu os seus direitos? O senhor quer falar a respeito disso? O senhor vai deixar a sua defesa a cargo do seu advogado, tá certo? Mas eu ainda assim vou fazer algumas perguntas, se o senhor quiser responder dessa forma, o senhor pode responder, se o senhor sentir a vontade para responder, o senhor pode responder também. A primeira coisa, o senhor participou desses fatos que culminaram com a morte de Celso Daniel? Com certeza não. Não participou? Não participou. O senhor sabe por que estão acusando o senhor? Com motivo de eu morar na favela e conhecer os rapazes de vista. Tá certo. O favela que o senhor fala seria a favela Pantanal, é isso? E qual é esse rapaz que o senhor conhecer de vista? Os rapazes que estão sendo acusados. Tá, mas qual deles? O Itamar. O senhor não morava num sobrado, numa casinha junto com o Itamar? Era vizinho dele, não era? Isso, vizinho meu. Era amigo do senhor, não era? Era amigo meu. E quem mais o senhor conhecia? O Ivan, o senhor conhecia? Não, o John, que é conhecido meu da Bahia. O John que é o Elcid, né? O Elcid, isso. O senhor já conhecia ele desde a época que o senhor morava na Bahia. Isso, correto. Qual que é a cidade que o senhor morava lá? Itabuna. Itabuna? Isso. E o Elcid, o John, ele morava também na favela Pantanal, é isso? Correto. Então lá morava o senhor, o Itamar, o Elcid, o Ivan morava lá ou não? Não sei, de forma como você fala pro senhor. Mas o senhor não conhecia o Ivan? Não, de vista conhecia. Conhecia de vista? Isso. E o José Edson, o senhor conhecia? Não. O senhor conheceu agora, só. Conheci agora, depois que ficamos junto preso. E o tal do Dionísio, o senhor conhecia? Nunca vi na minha vida. O Marcos Bispo Marquinhos, o senhor conhecia lá da favela? Não. Também não? Não. Tá certo. O senhor foi preso aonde? No estado, vindo da Bahia. O senhor estava vindo da Bahia pra onde? Pra São Paulo. Pra São Paulo. Me fala um pouco dessa situação da prisão do senhor. O que aconteceu? O senhor estava junto com quem? A princípio, eu estava indo na viagem. Pra estar revendo meus avós. Os avôs. Itamar tinha ido comigo. O senhor foi pra Bahia junto com Itamar? Isso. Por motivo a passeio. Ele voltou. E eu continuei. Quando ele retornou novamente, eu peguei uma cara no meu jeito com ele. O senhor chegou a praticar algum crime lá na Bahia, nesse meio tempo que o senhor estava lá? Não, não, senhor. O senhor ficou na Bahia de quando até quando, naquela época? Isso foi em 2002, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Mas o senhor se lembra quando o senhor chegou lá? Não vou saber me acordar, não. Tá, pelo que eu estou vendo aqui, o senhor foi preso logo no comecinho de março, final de fevereiro. Mais ou menos isso. O senhor se lembra, o senhor já estava desde 2001, antes do Réveillon de 2001, ou chegou lá em 2002? Há quantos meses o senhor estava na Bahia? Eu estava... Em 2002 eu estava na Bahia. Com Itamar? Hum? O senhor foi com Itamar. Isso. Quantos meses? Não, eu fui primeiro. O senhor foi primeiro? Isso. O Itamar foi depois? E quanto tempo o senhor ficou no total lá na Bahia? No total, acho que eu fiquei um mês, se eu não me engano. Um mês. Correto. Então, e na época da morte do prefeito Celso Daniel, no comecinho de janeiro de 2002, o senhor estava onde? Não me recordo, mas com certeza, acho que eu estava trabalhando. Mas o senhor estava aqui em São Paulo ou na Bahia? Estava em São Paulo. Estava em São Paulo? Isso. Então o senhor foi para a Bahia depois dos fatos? Depois dos fatos. Quando o senhor foi para a Bahia, o senhor sabia que o senhor estava sendo procurado por esse crime? Não. O senhor praticou, vou fazer novamente essa pergunta, lá na Bahia o senhor praticou algum crime? Não, senhor. Ou tentou praticar algum crime? Não, senhor. O senhor foi visitar parentes, é isso? Correto. Tá. Segundo consta aqui no processo, quando o senhor foi preso, se não me engano, em Aparecida, o senhor estaria portando uma arma de fogo. É verdade isso? Eu não desconheço. E o Itamar estaria junto com o senhor, ele também estaria portando uma arma de fogo. O senhor tem conhecimento disso? Não, não, senhor. Consta que o senhor foi ouvido na superintendência da Polícia Federal aqui em São Paulo, no dia 1º de março, e naquela oportunidade o senhor confessou os fatos. Com motivo de tortura. Na Polícia Federal? Também consta que o senhor teria confessado os fatos perante o delegado doutor Armando de Oliveira, doutor José Mazi, aqui no DHPP. O senhor confessou os fatos? Assinei papéis que não li por base de tortura. E no DHPP também? DHPP, D, que a gente sequestra. Na época dos fatos o senhor tinha quantos anos? Em 2002. Nossa, o senhor, na época dos fatos, a gente tinha acabado de vir da Bahia. Acho que não tinha nem um ano que eu estava aqui. Não, quantos anos de idade o senhor tinha? Idade. Pelo que está aqui no processo, o senhor teria 19 anos. 18, 19 anos. 18 anos. O senhor nasceu, quando o senhor nasceu? 82. 82. Antes de ser preso o senhor trabalhava? Trabalhava. O que o senhor fazia? Era barrageiro. Tá certo. Foram mencionadas diversas testemunhas aqui na denúncia. O senhor conhecia alguma delas? Não. Dessas testemunhas que mencionaram aqui? O Sérgio Gomes da Silva o senhor conhece? Não, senhor. O Dionísio, o tal do Dionísio o senhor conhece? Não, senhor. O senhor chegou a ficar preso no CDP de Belém? Fiquei. O senhor estava preso no CDP de Belém na época que o Dionísio foi morto? Fiquei, só que... Peraí, fiquei no 2. Ele morreu, não sei nem nada. Não sei se eu fiz essa pergunta, mas de qualquer forma eu vou reformular. O José Edson o senhor conhecia ou não conhecia? José Edson, não. Fui conhecido depois. Só depois mesmo. É isso. Correto. Tá certo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, não, senhor. Tá certo. Com relação aos antecedentes, o senhor me parece que foi submetido a júri agora em março, né? Eu não tenho o resultado do júri. Mas teve um júri que o senhor foi acusado agora em março, não teve? Teve. O senhor foi condenado ou foi absolvido? Foi absolvido. Foi absolvido? É isso? Incorreto. E essa acusação era do quê? De homicídio. Tá, mas homicídio de quem? Do rapaz lá da favela. Da favela. Correto. O senhor também não foi acusado da morte de um agente penitenciário? De um agente penitenciário? Foi. O senhor chegou a fugir de uma penitenciária? Não teve uma fuga do senhor? Pelo menos é o que consta aqui no processo, que o senhor fugiu e depois foi recapturado. Isso. O senhor fugiu de onde? Franco da Rocha. Franco da Rocha. Tá certo. E que ano que o senhor fugiu? 2006. E quando que o senhor foi preso de novo? 2007. E onde o senhor foi preso? Onde que eu fui preso? É. Em 2007. Antes da São Paulo. São Paulo. Correto. Tá certo. Nesse tempo que o senhor ficou solto, o senhor chegou a praticar algum crime? Não, senhor. O senhor foi acusado de tráfico de entorpecentes? De um tráfico que teria ocorrido nessa época que o senhor estava solto? O senhor tem conhecimento disso ou não? Não. Não tem conhecimento disso? Não tenho conhecimento disso. Tá certo. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, 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 senhor. Eu vou abrir para as perguntas aqui da promotoria de justiça, o doutor Márcio. Obrigado, silêncio. Boa tarde, senhor Rodolfo. Meu nome é Márcio, promotor de justiça do Gaiá. O senhor quer responder minhas perguntas? Tem interesse em se explicar? Não, senhor. Não quer falar nada? Não, senhor. Muito bem, obrigado. Obrigado, senhor. Sem perguntas pelo Ministério Público. Doutor Bama, tem perguntas? Quê, senhor. Tá certo pelo acusado. Não, o senhor está pelo Rodolfo, né? Não, o senhor fica por último, por gentileza. Doutora Patrícia, pelo José Edson. Está sendo doutor Luiz Pires, pelo Ivan. Agora sim, pelo defensor do acusado Rodolfo, o doutor Bama. O senhor fica à vontade. Só, doutor Bama, só para não encobrir a imagem, tá? O senhor fica à vontade, por gentileza. Só para ficar captando no áudio, né? O doutor defensor, ele indagou qual seria o trabalho do acusado e ele respondeu que era borracheiro. O doutor defensor perguntou se na noite dos fatos se ele estaria trabalhando e o acusado respondeu que provavelmente estaria trabalhando como borracheiro. É isso, senhor? Tá. O senhor morava no barraco de baixo e em cima morava o Itamar? É isso mesmo. Quando o senhor foi até a Bahia, o senhor informou que o senhor foi visitar os seus avós. Os avós, sim. O Itamar foi junto? Foi. Quando o senhor foi preso com o Itamar, existia alguma arma dentro do ônibus? O senhor foi preso com uma arma? Não, senhor. A Polícia Federal informa que o senhor foi preso com uma arma. Até como a senhora essas fotos. O senhor informa que essas fotos, que essas armas não existiam? Não existiam. Só para poder captar bem no áudio, ficou constando aqui pelo que o senhor me disse, pelo que o acusado disse, de que ele foi até a Bahia juntamente com o Itamar, que na volta teriam sido detidos e de que teriam sido apreendidas armas, mas que o acusado não portava nenhuma arma e desconheceria qualquer arma que teria sido apreendida. O senhor não tem conhecimento dessas armas? Não, não, senhor. Tá certo. O senhor mandou, na Polícia Federal, consta que o senhor confusou um crime. O que há de verdade nisso? O senhor confessou ou não confessou? Não, confessei. Me deram papéis para me assinar, sem que eu tenha lido. E, óbvio, tem diversos tipos de torturas, psicológica, agressiva mesmo. É, enfim, tortura-se, impossível de tortura-se e acelerar vários papéis que não deram dia a dia a dia de eu ler. O senhor Rodolfo, o senhor foi até a delegacia de torturas. Quando chegou lá, consta que o senhor passou por um exame de trânsito de dedo, no dia 7 do 13. Quando o senhor chegou lá, o que o médico polivista fez? Ele mandou o senhor tirar a roupa, não mandou o senhor tirar a roupa, ou só constou, ah, é esse, e foi embora? O senhor nem chegou a passar por um exame de hoje. Entrei na sala, perguntou o meu nome. Certo. É, dois policiais do meu lado, até o caminho do exame de corpo de delito, eles passam para mim, se perguntaram se apanhou, falei que apanhou, falei que não apanhou, porque quando você voltar, você sabe que não, falei novamente. Certo. Então, eu ficava de pé na frente do médico, não tirava a roupa e nada, e só perguntava se o senhor era o Rodolfo e retornava. Sr. Rodolfo, na delegacia de polícia, o senhor sofreu agressões com o delegado de polícia, com o deputado Guilherme Haldi? Só para a gente poder contextualizar, porque foram várias delegacias, né? O DEIC e o DHPP. Então, só para constar a pergunta, o doutor está perguntando se no DEIC e se no DHPP o acusado sofreu torturas, pois não? Por certeza. Descreva para mim, como foram essas torturas, foram com choque? Posso falar verbalmente? Pode. Da seguinte forma, eles colocavam um cavalete de um lado, um cavalete do outro, e eu germava, eu dizia que estou germado, levava minha mão por entre as pernas, passava um ferro e me levantava, despido. Tinha uma máquina que dava choque, que era manual. Essa máquina, ele introduzia um fio no meu pênis. Por exemplo, um fio no meu pênis e o outro é violandos. De acordo com a voltagem que ele dava, uma pra frente, duas pra trás, era a voltagem máxima. Para que eu delatasse um crime no qual eu estou. E é tanto que eu estou sequestrado na testa. Se o senhor ver, o senhor vai ver que eu achei de carombo, batendo a minha cara na parede. O senhor violandos, é? Hoje tem que acabar alguma vagem, por motivo que não acontecia. Então, naquela época, eles estavam tendo um parecido com a sociedade, e dessa forma, acabou da forma que eu estou hoje aí. Senhor Rodolfo, consta que no seu depoimento, acabou na Elane, que é o que do senhor? A dona Elane foi um caso que eu tive. Foi um caso que eu tive, é, um relacionamento em pouco tempo. Certo. E foi só um relacionamento que eu tive mesmo com ela, e terminamos em seguida. O senhor teve várias brigas com ela? Várias. Por que razão? Ciúmes? Ciúmes. Por um motivo que eu saía, e... O senhor traía ela também? Com certeza. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Quando o senhor, ela informa, que lá da Bahia, o senhor ligou para ela. Essa informação é verdadeira? Não, senhor. Não? Não. Senhor Rodolfo, o senhor conhece o senhor Dionísio? Não. Oi? Não. Não? Não. Não conhece Dionísio. O senhor conhece o senhor Sérgio Soma? Não. O senhor conhece o senhor... É... Kit. Não. Kit da favela Pantanal, o senhor não conhece? Não. O senhor de vista. O senhor conhece o seu Ivan? O Ivan de vista. Sim. Está aqui com o senhor. Está aqui comigo, mãe. Certo. Não, é que ele já... É que no depoimento dele, já ficou constando que ele conhecia de vista o Ivan lá da favela Pantanal. Isso. O senhor conhece aqui de vista. Isso. Fala pra mim, por que que há interesse da sua condenação? Por um motivo de... Por um motivo de eu conhecer alguns dos integrantes. Certo. Por um motivo de eu conhecer alguns dos integrantes. E... Por ser coboaia pra... Tipo assim... Pela polícia querendo aparecer pra sociedade. Tipo assim, pô... Conheço o Mozinho. O Mozinho quer acerrar os rapazes. Então eu vou pôr ele no pacote. Eu o vejo por esse lado. Deixa eu te falar uma coisa pro senhor. Quando o senhor prestou depoimento em juízo, o senhor confessou esses crimes? Não, senhor. Por que o senhor não confessou? Porque eu me fiz. Hã? Porque eu não cometi crime nenhum. Lá o senhor estava sob tortura? Não, senhor. Não. Lá o senhor tinha advogado? Não. Nos fóruns. Nos fóruns. Nos fóruns. Lá, nesse... No fórum, o senhor não confessa na frente do juiz. Não. Então eu estou perguntando. Lá o senhor não confessou por quê? E tinha advogado lá no auxiliado? Não. Não tinha advogado lá no auxiliado? Não, eu estou falando de advogado particular. Na verdade, deve ter que... Só que isso deve ter nomeado algum advogado pro senhor. Particular, não. Estou perguntando. Perguntando isso pra o senhor. Lá, o senhor não confessou porque ele estava na frente do magistrado. Ele não estava sob tortura, é isso? Isso. O senhor foi ouvido aqui também em Tapicirica da Serra, não foi? Nesse fórum. O senhor se recorda disso? Vim uma vez aqui em Tapicirica da Serra. Tá certo. O senhor alguma vez, nos fóruns que o senhor foi ouvido, alguma vez o senhor confessou no fórum os fatos? Não. Essa que é a pergunta do doutor. Deixa eu te fazer... Deixa eu te perguntar. Antes, antes de você ser acusado da morte do Sérgio Augusto Daniel, você já tinha sido preso, ou não, senhor? Ah, quer dizer, depois que você é preso por este... por acusado deste crime, é que lhe imputam outros crimes. Sim, tem vários outros crimes. Entendem? Um dos que estão preso. Este crime, este homicídio, o senhor foi absolvido. Sim. Antes, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Antes, o senhor tem uma família em São Paulo? Tem. Tem? Qual é o seu relacionamento com a sua família? Bem, graças a Deus. Bem? Bem. E o seu relacionamento com o seu filho? Eu sei que ele não pode visitá-lo, mas... É bem, nos comunicamos com a carta. Graças a Deus, é ter um bom relacionamento com o meu filho. Um bom relacionamento. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Voltando ao DHTB. Lá, o senhor tinha algum... O território de Mural, ele desfegiu algum tapa no strom? Desfegiu. E o que ele falava? Ele falava para mim que é o seguinte, ele me xingava de tudo que é nome, voltado ao lado dos polícias. E os polícias também, tudo o que ele falava, como os polícias aceitavam. E quem queria, porque ele queria que confessasse um crime, no qual eu não tinha feito. Passados 10 anos disso, o senhor pode descrever o que é o deputado Penalvo naquela época? Mais ou menos, eu posso descrever? É, como é que ele era? Seria alto? Basta certeza. Estatura média. Mas muita entrada não, cabelo para trás, ligou bem saliente. Certo. E ficou branca, no meio a pouco. O senhor se dizia ser um advogado? Não. O representante, os direitos humanos. Perdão, se dizia ser dos direitos humanos. Os direitos humanos. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor é da favela. Sou da favela. Quando a polícia chega na favela, como é que é a abordagem da polícia? Fala para mim. Totalmente rigorosa. Como assim? Descreva. Descreve para mim. Se ele chegar, se tiver em um grupo de um amigo, a polícia chegar dentro de uma favela para abordar você. Não chama você pelo nome, é Jão. Te empurra de um lado. Se puder de folha fragante. Para te abordar. É um abordamento totalmente fora do padrão que, creio eu, que eles aprendem. Então, resumindo, nós somos tratados como lixo, por não estar dentro da favela. Como é que o senhor gostaria de ser tratado pela autoridade? Como cidadão. Como cidadão? Como cidadão. Fala uma coisa para mim. O senhor acha correto o ser humano ficar sem almoçar, sem jantar? Óbvio que não. O senhor sai de Venceslau ou quando? Sai de Venceslau... Na terça. Na terça? É. De terça, que horário? Meio-dia. Meio-dia? Fala para mim. De terça-feira, meio-dia, até hoje o senhor ficou sem almoçar? Ou sem jantar? Vim quando, é... Eu já fiz jantar ontem à noite, quando eu cheguei em Avaré. Sei. E... Segui lá para cá, não escovei os dentes, não tomei banho, não pentei cabelo. Até agora. Até agora. E comi um lanche porque o seu ministro autorizou. Autorizou. Qual que é o tratamento que o senhor tem para os agentes penitenciários lá em Avaré? Lá em Avaré, não. Venceslau. Totalmente desumano. Me escreva, por favor. É... Tem que ver se vocês lá lá, soube que o senhor 24, 48, vigiado com o Giro. Funcionário chega, não nos respeitam nós. A gente também não pode fazer nada porque... Se o que nós fazermos, se nós for querer retrucar qualquer tipo de palavra com eles, leva nós para a Selvagem. Deixa nós lá em cima da Selvagem, lá com o castigo de isolamento. O que é Selvagem? É, Selvagem é uma cela que é de ferro, que ela é de ferro, não tem ar para lugar nenhum. E você fica lá dentro, só tem uma cama e um vaso sanitário. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Lá em Venceslau é só cadeia de PCC ou tem pessoas normais também? Normais como eu não. O senhor faz parte de alguma organização criminosa, denominada PCC? Graças a Deus que não. Não? Não, senhor. O senhor sabe por que o Dionísio morreu? Não sei. Não sabe? Não sei, senhor. Seu Rodolfo, vamos aprofundar mais um pouco. O senhor conhece a dona Simone Nascimento Nunes? Simone Nascimento Nunes? Ela é esposa do que o nome? Ah, se for esposa do que o nome é. Só conheço, só conheço ela. O relacionamento entre vocês é estreito ou era só de vista? Ou era boa tarde, boa noite? Ou é uma amizade mesmo? É uma amizade mesmo, sadia. Uma amizade. Que até hoje, inclusive, temos. Certo. É verdade que o Itamar está com alguns problemas e tais, alguma coisa assim lá no cabelo. O senhor sabe que as coisas não ficam juntos. Mas o senhor ouviu falar disso? Não, ele está com problemas mentais. O Itamar está com problemas mentais, é isso? É, ele está se recuperando agora. Ele está se recuperando. Mas esses problemas, mas não é tipo problemas, é, mas é mais depressão. É isso. É depressão de estar lá a 10 anos. De estar lá a 10 anos. Não é problema de ser louco, de ser louco, não, não. É problema que é depressivo. É depressivo, botar na cor, botar lá dentro de Vincenzo, que hoje nós está, é um regime totalmente degradante. Certo. Psicologicamente, tanto para nós, como estamos lá, como para os nossos familiares que vamos nos visitar. O senhor Rodolfo, o senhor John, ele informa que vocês participaram do assassinato do senhor Daniel. Eu vou dizer que ele, que, ele presta essas informações por quê? por pressão, porque são verdadeiras, ou porque lhe foi conseguido algum benefício legal para diminuir pena? Acredito eu que foi sob pressão e tortura. Acredito eu muito nisso. Os promotores de justiça foram visitar o senhor. O senhor conversou com eles? Os promotores foram até o presídio, como ele chamava o senhor. O senhor chegou a conversar com eles? Não conversei com ele por medo de ser torturado, de ser ameaçado por eles também. Não, eles chegaram e o senhor falou, não vou falar nada. Isso. Entendi. Por que o senhor não quis falar nada? Por medo de sofrer alguma represária por parte deles, mesmo dentro do presídio. Mesmo dentro do presídio. Correto. Então, o senhor está dizendo que o senhor teve medo do promotor de justiça que estava lá? Com certeza. Entendi. Sem mais. Pelo jurado, alguma pergunta? Sem perguntas. Encerrando o interrogatório. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença.